...de som, ainda mais quando eles cantam um velho sucesso, olha só, a plateia fica enlouquecida e na plateia está justamente a Angela Lindeberg. Pois é, desde que os titãs subiram no palco, que ninguém mais conseguiu ficar sentado aqui na Praça Aponteosa. Aqui o espaço é pouco, mas está todo mundo encontrando um jeitinho de dançar e dançar sem parar. O rock brasileiro está levando o público ao delírio, Maurício Cumprinho. A Praça Aponteosa está realmente enlouquecida e você vai ver como toda essa loucura começou. Tudo o que eu não esqueço, tudo o que eu posso necessitar. Amor, eu quero te ver cagar. 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 Amor... Amor... Amor, eu quero te ver cagar. Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Amor, eu quero casar com você Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre Eu não gosto de freio Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Eu não gosto de pisco, eu não gosto de pisco Deus Eu não faço igreja Eu não faço igreja Eu não tenho religião Eu não faço 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 Não, não basta! Obrigado de nada Obrigado de nada Obrigado de nada Tudo Ou tudo Uma coisa de cada vez 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 Tudo ao mesmo tempo agora 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 Agora Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Tudo ao mesmo tempo agora 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 Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Tudo ao mesmo tempo agora Uma coisa de cada vez Tudo ao mesmo tempo agora Tudo ao mesmo tempo agora Uma coisa de cada vez Tudo ao mesmo tempo agora Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Tudo ao mesmo tempo agora Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Muito obrigado E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí Que eu não gosto de falar Em felicidade No baixo, Nando Reis Na bateria, Charles Gatins Não é por não falar Em felicidade Que eu não gosto de felicidade Não é que eu não goste De felicidade É por não falar Em felicidade Que eu não gosto de falar Em felicidade Que eu não gosto de falar Em felicidade Back it Back it Back it Back it Back it Amém. Respiro a conspirar, respiro enquanto você respirar Digo o que tenho a dizer, acaba sendo o que tinha que ser Esqueça isso e tanto faz, eu de novo olho pra trás Olho por onde anda, faço o coração manda Digo o que você sente, levante-se em frente Faço o que está fazendo, não gostou de ser Use se quiser usar, use depois de agitar É proibido parar, olha o dor de heart Faço o que está fazendo, já vou faz, faço o que é Faço o que é, faço o que é Faço o que, faço o que é Faço o que, já vou faz, faço o que é Uau! O que você fez, há sempre uma próxima vez Não se pegaram, pai, estou com o melhor dos mais Faço o que quer fazer, acontece o que acontecer Tanto faz, como se chama, entende o que você ama Faça o certo, certo é o fácil, faça o certo Faça o certo, certo é o fácil, faça o certo Faça o certo, fácil é fácil, faça o certo Faça o certo, certo é o certo, faça o certo Faça o certo, certo é o certo War Rom, ним計ada War Rom,ita War Rom,ita War Rom,ita War Rom,ita War Rom,ita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Loss, a Loss A Loss A Loss A Loss Eu queria que vocês marcassem o tempo pra mim Forte e sem apressar Que eu vou cantar pra vocês Dois belíssimos hinos O fascista E o da Internacional Comunista Vamos ver se todo mundo participa disso Vamos lá Todo mundo não apresa A gente populo Faciado breve Viva a lei Viva a cruce A meia notte Se o nosso lado O Santo Papa Será invocado Giú Veneza Giú Veneza Pianti pura Viva a mesa O fascismo E a sabrezza Viva a cruce 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 É lucha, é tudo sinistão Escute, é pena que vai É Brasil, é Brasil É Brasil, é Brasil, é Brasil ÉLVIO PANDA Masacre, masacre de bom humor, matança, matança de tonal, a mim, a mim, a mim, a mim, A Mbo Chivarão! Acorda! Acorda Maria, bonita! Acorda, vai fazer o café! Que dia tidak berteram! E a polícia! Vamo pôr abaixo essa porra! Tchau. Vou 1998 ser como ele deixou Mouve, move, move Foda mal, foda mal! Foda mal, foda mal, foda mal! Dae mal, foda mal, foda mal! O que é isso? O que é isso? Nós, os titãs, agradecemos a todos vocês aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu queria que vocês cantassem com a gente uma música. Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei cantar as músicas que faço Mas eu quero Eu não tenho certeza, mas eu acho Eu não sei o que falar, mas eu falo Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada Você, 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 você Eu não sei não é nada Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei que é todas as músicas que faço, mas eu canto Eu não tenho certeza, mas eu acho Eu não sei o que falar, mas eu falo Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada Você, 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 você e eu Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada Nada, nada, nada Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada